Galera, bom dia! Eu sou o Alexander da empresa Mãos de Teatro e vamos agora fazer um vídeo completamente diferente contando um pouco da história de Bob Esponja e todos os seus amigos Rock'n'Roll Teatro na Veia! Êêêê! Ambos que você está indo! Êêêê! Passa ele pra cá! Não está ficando nada. Trabalho chato! Eu vim pegar o melão! O que é que você quer, Patrick? Patrick? Patrick! 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 O que foi? Eu estava dormindo de olho aberto. Ah, você estava dormindo de olho aberto! Está aí o seu hambúrguer de siri! Leve logo isso daqui! Patrick! Toma Esponja! Toma Esponja! Toma Esponja! Não! 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 Partido! Ele é o nosso melhor amigo! Êêêê! 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 Êêê! Êêê! Êêêê! Êêêê! Me tire daqui! Patrick! Eu não gosto de vocês! Patrick! Êêêê! 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 Êêê! Êêêê! E não passa de hoje. Hoje eu descobrirei a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Patriqueira, me vende esse hambúrguer delicioso? Não, eu estou com muita fome. Eu compro por um ral. Cinquenta centavos. Vinte centavos. Dez centavos. Fechou. Perdido. Obrigado. Agora, agora eu descobri a fórmula. Deixa eu terminar a cena.